Olá, bom dia. Serão entregues hoje em Duque de Caixias, no Rio de Janeiro, 500 residências pelo programa Minha Casa Minha Vida. As unidades são do residencial Volterra e vão beneficiar famílias que viviam em áreas de risco. A repórter Carolina Becker está em Duque de Caixias para acompanhar a entrega das casas e tem mais informações. Bom dia, Carolina. Olá, Daniela e bom dia. O residencial Volterra deve beneficiar mais de 2 mil pessoas. O empreendimento foi construído para reassentar famílias que viviam em uma área de risco próxima ao Rio Sarapuí. Os investimentos do governo federal passam dos 31 milhões de reais. Cada apartamento tem 44 metros quadrados. São dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. Todos os cômodos têm piso cerâmico. 16 unidades habitacionais foram adaptadas para pessoas com deficiência. O condomínio também tem campo de futebol, playground, centro comunitário e estacionamento. Ele é pavimentado, tem redes de água, de drenagem, esgotamento sanitário, energia elétrica e acesso ao transporte público. A presidenta Dilma Rousseff participa da cerimônia de entrega das chaves aos moradores. A chegada dela está prevista para logo mais, por volta das 10 horas. Daniele. Obrigada, Carolina. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a entrega de 500 residências do Minha Casa Minha Vida. Continue com a gente. NBR, a TV do governo federal. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a entrega das chaves de